E fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal Esses dias atrás eu consegui uma faca dessa daqui, mano Uma Carambit Doppler, uma das melhores facas do CSGO Principalmente pra quem tá começando a investir É um item bom, é um item que sempre sobe de preço E hoje eu vou fazer o seguinte com essa Carambit Doppler aqui, mano Eu não tirei ela do meu inventário, na verdade ela tá dentro do inventário aqui do Skin Club Uma faquinha muito top, dentro de um site muito top Só que hoje eu vou fazer doideira, mano Em vez de tirar essa faca aqui, eu vou vendê-la Na verdade já tá vendida, 938 dólares Que a gente vai usar pra fazer doideira, mano Olha só, tem umas outras facas mais maneiras do que a Carambit Doppler que eu tava e tal Então eu vou fazer o seguinte, mano A gente vai tentar pegar alguma dessas skins aqui bem insanas do upgrade Só não posso e não vou ripar, mano Mas eu vou olhar aqui apenas as caixinhas mais caras, tá ligado? A gente tem faca de Carambit Ô louco, uma caixa que só vem Carambit Outra caixa que só vem M9 Isso aqui é divertido Tem também a caixa que só vem luvas, que só vem facas, que vem um monte de skin E tem essa, mano Eu fiquei muito curioso pra essa caixa fantástica De 777 dólares, velho Eu vou ter que abrir uma dessa caixa pra matar minha curiosidade, mano Deixa eu ver a skin mais cara e a skin mais barata Bom, pode vir aqui uma Butterfly Marble Fade de 2.300 dólares, que é muito bom E a skin mais barata é essa AK Fire Serpent de 517 dólares Bom, se eu for abrir essa caixa, vai me sobrar só uns cento e poucos dólares no site Então antes eu vou fazer o seguinte, mano Eu acho que eu vou abrir uma caixa de Carambits Acho que uma caixa de Carambits vai ser interessante Porque só pode cair Carambit, né mano? Bom, tem umas Carambits que são muito interessantes Que são muito boas Vai ser difícil perder dinheiro nessa caixa, mano Pelo que eu tô vendo aqui Então eu vou começar com uma caixinha dessa E aí a gente vê o que a gente faz Porra, só não pode cair essa Safari Mesh, mano Agora que eu percebi que, meu Deus do céu Só para Safari Mesh Não gostei dessa caixa É uma grandissíssima chance de cair a Safari Mesh E uma chance pequena de cair outro tipo de Carambit Mas tudo bem, não perdi quase nada Então as caixas que me interessam mais são essas daqui, velho Essa Diamond Skins eu vou abrir ela uma vez Eu espero que caia alguma coisa muito boa nela Tem também muitas skins fodas, mano Meu Deus, velho Pandora Pandora Ai, boa, velho Boa, mano Aí sim, velho O P de nível aqui no Skin Club, né Então eu ganhei aqui uma caixa grátis Vamos abri-la, vamos abri-la Dá pra gente aí uma skinzinha boa Pô, essa caixinha aqui Top, hein Você é humilde Eu vou pedir a Desert Eagle Print Stream pra caixa Manda pro pai uma Jigglezinha Print Stream Vamos, vai Passou elas ali Jiggle Print Stream Vamos que vamos Ah, não Dei uma algo de 3 dólares Mas, mano Estou com lucro, né, velho Porque, ó Peguei a Farisept Dessa vez eu me dei muito bem Só que eu fiquei com vontade É de abrir aquela caixa de 777 Faltou um pouquinho de grana aqui Vou vender a Farisept Mano, agora eu estou com 1.200 dolinho, mano Aí sim, velho Começando com o Profit Insano Eu vou ter que abrir a caixa mais cara, né, velho Eu vou ter que abrir É a minha caixa Pra quem não lembra Eu fiz um vídeo no Skin Club Esses tempos atrás Eu comecei com 1.000 dólar E terminei com 930, né Que foi aquela Carambit Doppler E eu deixei pro vídeo de hoje A doideira maior Pra gente tentar fazer essa doideira aqui Que é abrir a caixa mais cara Dependendo da skin que vier Eu fico Se vier uma skin ruim Eu sou obrigado a fazer um upgrade Porque eu não vou ficar com a skin baia, né, mano Mas, ó, me parece ter chances boas aqui De vir umas coisas insanas, velho Vamos que vamos Meu Deus, 770 Eu não quero nem fazer a conversão Nossa, meu coração tá batendo mais forte, velho 777 dólares numa caixa Eu acho que eu nunca abri uma caixa É tão cara na minha vida Ah, não, velho Quanto custa? Ah, não, velho Putz, grila Tô com 1.000 dólares Vai, mais uma, mano Se vier coisa ruim Eu não vou abrir de novo, não Vou botar no upgrade Vai Vem coisa boa Vem faca boa Carambit A caixa de rim é boa, não é? Bayoneta Doppler Quanto custa? 732 Putz Só mais uma vez, vai Ai, meu Deus Três vezes, mano Na terceira que é a sorte, né? Meu Deus, vai Vou ficar até quieto, mano Lá vem Pandora Acafari Serpent Luva Esporte Globo Caraca, velho Que que eu fiz agora, mano Agora sim Mano, ó O Pay Level 15 aqui Deixa eu ver os bônus Porque esse site Mano, pensa num site Que tem uns bônus maneiros, velho É esse site aqui Ganhamos caixa Asimov Caixa Red Evil Caixa Rising Fênix E ganhamos 10 dólares De chargeback, tá ligado? Igual o cartão de crédito Você vai lá Pimba, chargeback Mano, vamos abrir essas caixas grátis aqui Começando com a caixa Asimov Ó, louco, só vem skin Asimov Vai rolar sorteio, então A skin Asimov que cair aqui Eu vou sortear pra vocês Deixa um comentário aí Quantas vezes você quiser Daqui 48 horas eu vou voltar nesse vídeo Vou selecionar um comentário aleatório Que vai ganhar essa maravilhosa M4x4 Asimov Meu Deus De 45 dólares, velho Olha só que belezinha de M4x4 Que pode ser sua, mano Deixa comentário aí no vídeo E ó, aqui o bagulho é verdadeiro, mano Eu falo que vou fazer e faço Então pode confiar Daqui 48 horas eu vou voltar aqui Vou fixar um comentário Vou pedir o seu trade link E daí 7 dias depois do dia de hoje Eu vou mandar a skin, né Quando ela já estiver liberada aqui no meu inventário Tenho ainda essa caixa Rising Fenix Case Pra abrir Ó, o Skin Club tá muito maneiro, velho Eu já joguei nesse site aqui Dois anos atrás Um ano atrás Já tinha feito doideiras Já fiz upgrade com 1% de chance aqui Já ganhei Alpe The Prince Só que agora o site tá ainda melhor, mano Porque na época que eu jogava bastante aqui Não tinha esses bônus todos, né Então agora tem, velho Conforme você vai subindo de nível Aqui no Skin Club Você vai ganhando várias skins grátis Caixas grátis Eu já fiz 163 upgrades aqui Já foi uma grana aqui no Skin Club Já abri 650 caixas aqui Se a gente for descendo Eu já abri muita caixa E já peguei muita skin E já tirei muita coisa pro meu inventário Aqui do Skin Club É um site que eu confio É um site que eu já jogava nele Antes deles me patrocinarem E agora juntou o bom ao agradável, né, mano Eu posso vir aqui no site Me divertir Ganhar dinheiro Dar skin pra vocês E tem também o link da descrição Que vocês podem usar Pra ganhar 10% de bônus no Skin Club Tem todos esses métodos de depósito aqui, ó Tem cartão de crédito As skins de CSGO Tem o boleto também Tem o PayPal, mano Tem o Pix também, mano Acabei de descobrir aqui, ó Boleto, TED, Pix Então você pode depositar instantaneamente Receber o crédito no Skin Club É só usar essa opção aqui, ó Onde tá boleto Também vai ter a opção Pix Depois que você clicar aqui em Checkout E bom, agora eu vou ter que começar uma seriezinha Aqui no Skin Club, né, velho Eu ainda tenho 180 dólares na carteira E eu tenho 1.700 dólares em skins Agora tô em dúvida se eu pego essa Vice aqui Tô dando uma olhada como é que é uma Vice Field Tested Cara, ficou sensacional com a minha Carambiche Blue Jam, mano Mas a gente pode voltar aqui num próximo vídeo E tentar trocar uma Vice Field Tested Por uma Vice Minimal Air Daí já vai ser praticamente sem desgaste Ó, já localizei aqui a Vice Minimal Air Custa 5.000 dólares Nossa, mano, é caro, hein Vixe, mano Só que é bem mais bonita, né, mano A gente tá olhando pra uma Minimal Air agora Eu acho que é uma luva dessa que eu preciso, velho Pra dar uma alternada aí no inventário Deixa nos comentários o que você acha que eu devo fazer Eu vou pensar E na próxima vez que eu voltar aqui no Skin Club Pra abrir umas caixas A gente pode tentar esse desafio aí De dar um upgrade da Luva Vice Field Tested Pra Luva Vice Minimal Air Eu vou ficar pensando aqui no que é melhor fazer Se eu pego essa Vice Field Tested Ou se eu tento trocar ela no upgrade Por uma Minimal Air Tipo essa aqui que eu tô olhando Deixa o like no vídeo A gente se vê na próxima O link do Skin Club tá na descrição É nóis Um abraço Falou Tchau Tchau